Olá, eu sou a Vanesca da Ilka Plantas e hoje eu vim mostrar uma planta muito especial para vocês que é uma suculenta maravilhosa. Na verdade eu vim mostrar duas espécies de suculenta. Essas suculentas aqui que fazem parte do gênero cédum, é o cédum morganianum, que é esse aqui, que é chamado também de rabinho de burro, de arroz de rato e também de dedinho de moça. E esse cédum que é o cédum burrito, que embora o nome seja burrito, ele é chamado de dedinho de moça, porque ele é mais arredondadinho. Esses dois cédum fazem parte da família das crassuláceas e são originárias do México. Eles gostam muito de luz intensa, então tu pode ter dentro da tua casa, em um local que tenha bastante luminosidade. Se a gente colocar dentro de casa que tiver uma janela que não pega tanta luz, ela vai começar a perder e vai começar a ficar estiolada. As folhas, as folhinhas vão começar, os gás vão começar a ficar maiores e vai começar a ficar estiolada, porque ela precisa de sol. E o mais interessante dessas duas plantas é que elas são muito confundidas nas floriculturas. Então, muitas vezes, no mesmo vaso, a gente tem tanto o cédum morganianum quanto o cédum burrito. Eu fiz várias pesquisas científicas em vários locais diferentes e vários livros, e a maioria dos livros considera, a maioria dos autores considera como sendo duas espécies. Alguns autores consideram como o burrico sendo uma subespécie do morganiano. Então, muitas vezes a gente tem cédum morganianum burrito, embora sejam duas espécies diferentes. Então, olha como ela fica linda, ela é pendente, ela pode ser colocada fora, ela gosta de luz solar, ela é pendente. E ela dá flores, tanto o morganiano quanto o burrito, dão flores muito bonitas, mas elas são cultivadas mais pela folhagem. A flor é pequenininha, em tons de rosa, em forma de estrela. Para obter a floração, é recomendado pelos autores o adubo NPK, com o N, que no caso é o nitrogênio, em maior quantidade. Mas, se a gente não colocar adubo, ela cresce naturalmente, ela tem um crescimento não tão rápido e não tão lento, é um crescimento moderado. E ela cresce naturalmente, mas às vezes pode passar uma vida inteira sem dar flor. Eu vou mostrar para vocês duas folhas aqui, que caíram quando eu estava fazendo esses arranjos, para a gente ver bem direitinho a diferença. Esse aqui é o sedum morganiano e esse aqui é o sedum burrito. Notem que eles são semelhantes, mas dá para notar a diferença. Esse aqui parece um cachinho de banana, ele é mais compridinho, a ponta é mais afilada, mais pontudinho. E esse aqui é o sedum burrito, ele é mais arredondado, a folha toda é arredondada. Então, a folha é uma folha carnosa, tanto no burrito quanto no morganiano. Ele tem reserva de líquido dentro dele, né? Os dois são originários do México. E aí eu quero falar para vocês que às vezes cai alguma folhinha no chão, porque não pode ficar perto de vento. Se a gente coloca no parapeito da nossa janela um ambiente que seja fora de casa e tenha vento, ela não vai gostar, porque o vento vai bater nas suas folhas e a qualquer batida cai a folhinha. Não é porque a planta está doente, isso é natural da planta, na verdade é a forma de multiplicação que ela achou na natureza. Se cair alguma no chão, olha essa aqui como ela está bem, ó, ela caiu várias folhinhas, ó. Se eu tocar ela cai. O que eu vou fazer com essas folhinhas? Esse aqui do sedum burrito. Já caíram outras aqui, ó. Eu vou pegar um vazinho, vou colocar terra adubada e vou colocar as minhas folhinhas de sedum burrito, ó, assim, formando um círculo. Posso colocar de outra forma? Posso, claro, né? Cada um tem a sua escolha. Eu posso colocar bastante folhas para esse vazinho aqui ficar bem cheio de sedum. Olha que lindo que vai ficar daqui a um tempo. Existem formas de fazer a germinação dessa planta com canela, com água. Não tem necessidade do sedum. O sedum é muito tranquilo para germinar. Então a gente coloca várias folhinhas do sedum assim, né? Em risco, pode ser até maior, né? Eu peguei um vaso pequenininho para mostrar aqui qualquer folhinha vai brotar. E eu vou mostrar para vocês uma que está aqui nesse vaso e que do vaso mesmo caiu e começou a brotar. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó. Aqui, ó. Olha que coisa mais fofinha essa aqui. Eu vou até tirar ela para vocês verem. Olha aqui que linda, ó. Ela caiu na terra sem ninguém fazer nada. A natureza fez ela cair e ela começou a brotar. Então ela é muito tranquila de fazer a brotação. Um vaso desses enche, não tem o crescimento tão acelerado, né? O vaso desses vai demorar, isso aqui vai demorar para crescer mais ou menos uns 5 meses, para ficar um tamanho maiorzinho. Então vai demorar um pouquinho. Não preciso me preocupar em botar água. O máximo que eu vou dar é uma borrifada quando eu tiver muito seca a terra. Como a minha terra já está meio úmida, eu não vou fazer isso agora. E ela vai emitir as raízes. E eu vou colocar bem no meio uma folha de sédum morganiano, ó. E aqui a gente percebe direitinho a diferença. Que elas são bem diferentes, né? Então não dá para confundir. Quando eu vou fazer uma muda, eu posso cortar um caulezinho dela, ó. Que eu não vou cortar agora, porque já caiu bastante folha quando eu estava fazendo essas mudas. Mas eu pego assim um caule que está mais estiolado, que está mais compridinho. Eu corto... Ah, esse aqui eu vou cortar. Olha aqui, esse aqui está caindo. Ela quebrou quando eu vim para cá. Eu vou pegar esse aqui. Eu tiro as folhinhas da base e eu vou colocar bem no centro, ó. Daqui a pouco todas essas folhas vão formar novas mudinhas. Se a gente coloca dentro de casa, ele vai ficando assim, ó. Esse aqui estava mais dentro de casa. Vamos mostrar para você. Ó, ele vai ficando estiolado, mais estioladinho assim, tá? Então, eu sou a Vanesca da Ilka Plantas. Fiquem à vontade para se inscrever no canal. Todas as semanas nós temos dois vídeos novos. Podem comentar, podem compartilhem, comentem. A gente sempre responde os comentários, né? Se inscrevam no nosso canal, que sempre tem novidades. Até logo!